Olá a todos, eu estou fazendo meu canal, dando inauguração a ele, abrindo esse canal de YouTube com a finalidade não só de postar aulas, mas também de registrar alguns momentos de entretenimento, descontração para que fique um registro de algumas coisas que estão acontecendo aqui nesse momento que estamos vivendo de 2020, então a partir desse 2020 em diante eu pretendo dar manutenção nesse canal e eu espero contar com a inscrição de todos, não só alunos, mas amigos, colegas eu peço que você se inscreva no canal, você vai falar assim, agora está virando YouTuber não, não é essa a minha intenção, virar YouTuber, mas também mais adiante eu pretendo deixar divulgado alguns conhecimentos sobre a área da saúde e afins, e também vou colocando algumas curiosidades eu gosto muito de xadrez, de artes, poesia, gosto também de mais do que eu faço, amo minha profissão que é a enfermagem, qualquer assunto ligado à saúde, já produzi alguns vídeos que vieram com a demanda que houve durante esse período de pandemia, e eu espero em momentos melhores do que esse, estar trazendo conhecimento de uma forma mais irreverente possível, mais interessante para todos vocês, então eu peço para vocês que façam inscrição, divulguem o canal, se acharem legal o conteúdo, e deem um like aí, no que vocês gostarem, fica a critério aí para todos, todo o conteúdo que for exposto, eu vou colocar às vezes alguns jogos de videogame também, porque eu gosto, acho bacana, quem não gosta, tudo bem também, enfim, eu acho legal essa espontaneidade, e no que você curtir, no que você gostar, por favor, se inscreva aí, assista, desfrute, é importante que todo mundo que acessar e desfrutar do conteúdo, possa se inscrever também, porque aí você vai ter sempre uma manutenção dos conteúdos, mais adiante nós temos alguns projetos com educação à distância, visando o foco na saúde inicialmente, e aí com o tempo eu vou passando para todo mundo esses projetos e vou falando sobre eles. Por enquanto, muito obrigado pela atenção de todos, e eu gostaria também de agradecer a todos os alunos que têm acompanhado as aulas, de forma remota à distância, e sinceramente eu espero que com o tempo nós vamos viver muitos tempos melhores do que esse, que estamos vivendo em 2020, e eu conto aí com a parceria de todos vocês e o prestígio de cada um que puder estar visualizando, compartilhando esses vídeos. Clica na inscrição, clica no sininho aí também, para você ser avisado de quando tiver algum tipo de vídeo novo, e se você puder, dá um like aí. Valeu galera, agradeço muito. Aquele abraço, vamos junto aí.